Vem aí agora, dando prosseguimento, a ARCA, a Associação Recreativa Cultural e Artística, recebendo o carinho do público aqui na Duarte da Silveira. A Associação Recreativa Cultural e Artística foi fundada em 14 de abril de 2007 e está localizada na comunidade da Ilha do Bispo, no município de João Pessoa. E a sua missão é contribuir para o desenvolvimento humano de pessoas socialmente vulneráveis através da atuação das dimensões social, educacional, profissional, exercendo o controle social de políticas públicas, priorizando crianças, adolescentes e jovens numa perspectiva de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. E também atende diariamente 185 crianças, adolescentes, jovens com várias atividades e a ARCA vem para a avenida com o tema Os 25 Anos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, enfatizando a garantia dos direitos dessa juventude, a educação, arte, esporte, cultura, cidadania e recreação e lazer. Neste momento também, a Banda Arca vem fazendo a sua apresentação, Banda Marcial da Arca, um dos projetos da instituição que foi fundada em fevereiro de 2012 e recebe o carinho do público mais uma vez aqui, na Duarte da Silveira. Através do projeto Tocando e Construindo Novos Ritmos, com o apoio da criança também, da Unesco, da Rede Globo, conquistou os títulos na categoria Juvenil de Campeão Paraibana e Norte e Nordeste nas modalidades de Corpo Coreógrafo e também foi vice-campeã na modalidade Corpo Música Nestes Sertames. Desta forma, vem com 100 participantes, buscando deixar a reflexão que precisamos também respeitar os direitos da criança e do adolescente e vem encerrando a sua participação. A Arca, vivendo o presente, criando os sonhos e construindo o futuro, vem encerrando a sua participação aqui na Duarte da Silveira. Tendo sequência com o nosso desfile, nós vamos receber agora os escoteiros do Brasil. O escotismo foi fundado em 1907 na Inglaterra por Robert Benfauer. É um movimento educacional de jovens e conta com a colaboração de adultos voluntários. Valoriza a participação de todos, de todas as origens sociais, raças e credos e se configura com maior organização mundial de voluntariado em prol da organização. Sua principal característica é o desenvolvimento das famílias em seu dia a dia, priorizando a honra através da prática do trabalho em equipe. TV Jampa, bem pertinho de você em todos os momentos. Sejam bem-vindos. Jampa Notícias, o jornal que você confia. Anuncie ligando 8753 8033. Parabéns. 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 Obrigado.